Fala galera, Necron aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer pra vocês Solasta, Crown Magister. Recentemente lançou uma DLC que adiciona a classe de Druida e a classe de Bárbaro. E a gente vai fazer uma gameplay, começar uma nova série aqui no canal com a classe Druida. Que nem a gente tinha criado o personagem lá no Baldur's Gate 3, a gente vai criar no Solasta. O Solasta é muito parecido com o Baldur's Gate, usa as regras de Dungeons & Dragons. Eu acho que se não me engano é a 5ª edição, ou é a 4.5, não lembro. Então hoje a gente vai criar o personagem e depois a gente vai jogar a gameplay. Mas antes de começar, se vocês puderem já deem aquele like, comentem o que vocês estão achando dos vídeos. E também não deixem de se inscrever se você não é inscrito, beleza? Então vamos lá, nova aventura. A gente vai jogar na Coroa do Magistrado. A gente tem como jogar outras campanhas, a gente tem, por exemplo, como criar um mapa. Só que, no caso, a gente vai jogar a campanha mesmo. Vamos selecionar aqui e vamos criar o nosso personagem. Na criação da criação do personagem, a gente tem que escolher primeiramente a nossa raça. Quem viu a série de Baldur's Gate, começou a ver os episódios, os primeiros episódios da criação de personagem. A gente tem as raças, né? Aqui o jogo está todo em português, diferente ao Baldur's Gate. Vou comparar Baldur's Gate porque são muito similares, vocês vão ver. Então, Anão das Colinas, a gente tem duas sub-raças, né? Que seria o Anão das Colinas e o Anão da Neve. Tem os Meios Elfos, o Meio Orc que lançou agora essa nova raça. Tem os Humanos, Elfo Altaneiro, Elfo Silvestre, Halfling do Brejo e Halfling Slenho. Vamos ver aqui do lado, a gente consegue ver alguns recursos dessa raça, né? Então, por exemplo, ele tem 6 de movimento, 2 de força, 1 de constituição, a visão no escuro, né? Que ele vai conseguir ver sob luz fraca e sob escuridão total, como se fosse luz fraca. E ele tem o Ameaçador, que é ganho por eficiência na perícia e intimidação. Ele tem o Vigor Inexorável, que é se seus pontos de vida caírem para zero, você não morre de imediato. Então, você passa a ter 1 de PV. Para desfrutar novamente deste benefício, é preciso fazer um descanso longo. E tem Ataque Selvagem, que é um acerto crítico com ataque com arma corpo a corpo. Permite rolar um dos dados de dano de arma mais uma vez e adicionar o resultado ao dano extra de acerto crítico. Eu não sei se eu quero muito jogar de meio orc, mas vamos para o de Elfo Silvestre, né? Ele tem proficiência na percepção. Ele também tem a questão da trânsito, que ele tem 4 horas de meditação, visão de escuro, também a mesma coisa que o meio orc. Isso aqui é do Elfo. No caso, tem o Elfo Silvestre, que vai ter algumas diferenças, por exemplo, proficiência com alguns tipos de arma e tal. Eu acho que eu vou pegar o Elfo Silvestre. Aqui estão os idiomas, que ele vai falar com um Elfo com anão em Halfland. Então, vamos escolher o nosso Elfo Silvestre. E aqui a gente consegue ver as nossas classes que a gente pode escolher. Tudo que tiver esse símbolo aqui é o Primal Kaling, que é a nova DLC que adicionou o Druida. O Feiticeiro foi uma classe adicionada gratuitamente. Inclusive, a última atualização do Baldur's Gate também adicionou a classe Feiticeiro. A gente tem... vamos ver primeiro o Bárbaro. O Bárbaro, ele tem algumas proficiências em teste de resistência, em armas Bárbaro, por exemplo, armas simples e armas marciais. Tem algumas proficiências em armadura, por exemplo, armadura leve, média e escudo. Algumas perícias Bárbaro, por exemplo, a gente tem que escolher entre duas dessas perícias daqui. A gente tem a habilidade de fúria e defesa sem armadura. A gente também tem... aqui a gente consegue ver os níveis superiores aqui. A gente consegue liberar. E a gente consegue escolher aqui a nossa trilha, que seria a nossa subclasse. A gente teria três subclasses, que é a trilha do Berserk, a trilha do Arcanicida e a trilha da Pedra. Cada uma vai ter um foco diferente. Por exemplo, a trilha do Berserk, aqui do lado a gente consegue ver, por exemplo, é repleta de cólera e encharcada de sangue. Ao ter um rumpante de fúria de Berserk, você regogiza no caos da batalha e abdica do senso de autopreservação. O de Arcanicida nutre um ódio profundo e uma aversão desmedida pela magia e pelos arcanistas. Para eles, a perícia física é o caminho mais idôneo. E tem a trilha da Pedra. São os bárbaros que seguem essa trilha e se fortalecem através de seu vínculo com as pedras. Elas são conhecidas pela tenacidade, pois jamais hesitam perante a diversidade e prosperam em sinais hostis. Isso aqui parece interessante. No caso, eu quero jogar com druida, então vamos ver aqui os nossos círculos, né? Que não seriam trias, agora seriam círculos. A gente tem três círculos. O círculo da Terra, dos Espíritos Afins e dos Ventos. No da Terra, ele é composto de sábios e místicos que protegem o antigo conhecimento da antiga fé como integrante desse círculo. Você tem uma magia influenciada pela Terra, onde deu os primeiros passos nos ritos misteriosos do grupo. E a gente tem o Espíritos Afins, que é... Na aurora dos tempos, a harmonia imperava entre os animais e seres sencientes. Alguns até formaram laços inseparáveis, mesclando duas mentes e almas em dois corpos, para que as duas existências desfrutassem da união. Esse vínculo antigo sobrevive no círculo dos Espíritos Afins, uma ordem de druidas que preserva esse laço sagrado. Possivelmente, a gente vai escolher um Companion ou a gente vai se transformar. Possivelmente, é um Companion. E a gente tem o Círculo dos Ventos, que é... Druidas e círculos traem força dos ventos. Em meio ao Cataclisma, a conexão dos druidas com a natureza esmoedeceu, com exceção dos integrantes do Círculo dos Ventos. Ao sentir as correntes de mando carregado pelo vento, eles mantiveram seu vínculo com o natural. Desta forma, conseguiram proteger a natureza contra os maiores estragos do Cataclisma. E aqui a gente consegue ver algumas habilidades de nível 2, nível 6 e nível 10. Por exemplo, o nível 10 é acertar um ataque contra o inimigo. A próxima rolagem de ataque contra o mesmo alvo até o fim do seu próximo turno terá vantagem. Eu acho que eu vou colocar o Círculo dos Espíritos Afins. Eu acho que seria interessante a gente ter um Companion. Aqui, a gente vai escolher um espírito. A gente vai se unir a um espírito. A gente tem a questão do chamado espiritual, que a gente pode chamar. E tem também a união espiritual. Então, eu vou criar um Elfo Silvestre com a classe de Druida no Círculo Druídico. No Círculo Druídico do Círculo dos Espíritos Afins. Então, aqui tem outras classes. Quem está acostumado com jogar jogos de RPG é o Clérigo, Guerreiro, Paladino, Patrulheiro, Ladino e Mago. Mas eu vou jogar com Druida. Eu acho que o Druida vai ser bem interessante. Aqui, agora, no Solastro, a gente consegue também escolher o nosso histórico. Qual foi a nossa vida passada antes daquela missão. Então, a gente tem Acadêmico, Acólito, Aristocrata, Justiceiro, Marginal, Filósofo, Mercenário, Espião e Andarilho. Eu acho que eu vou seguir a trilha do Primal Callen e vou escolher o Andarilho. E aqui a gente tem assim. Você nasceu nas fronteiras em um pequeno entreposto construído quando o Principado tentou colonizar a região. Recebeu educação e treinamento para sobreviver ao ambiente inóspito. Teve poucos amigos, não frequentou a escola e viveu em isolamento. Contudo, aprendeu o verdadeiro significado da amizade e força capaz de superar qualquer ameaça. Vai ser esse que eu vou escolher. Aqui do lado, a gente tem que fazer também algumas escolhas da nossa personalidade e do personagem. Por exemplo, esses aqui são alguns recursos. Por exemplo, Lobo Solitário e o Artífice. Aqui são alguns equipamentos que a gente vai ter. E aqui é a nossa personalidade. Por exemplo, a gente tem que escolher dois marcadores de personalidade do nosso histórico. Então, a gente tem, por exemplo, Pragmatismo, Bondade, Egoísmo e Cautela. Por exemplo, Cautela é a tendência de cuidar da própria segurança em detrimento do resto. Pragmatismo é a tendência de colocar a praticidade em cima dos princípios. e Bondade é a tendência de se preocupar com os outros, preferindo fazer amigos a inimigos. E também tem Egoísmo, que é a tendência de colocar a si mesmo e os seus em primeiro lugar e a rivalia dos outros. Eu vou escolher Bondade e Pragmatismo. E aqui a gente tem algumas adicionais, que a gente pode escolher até dois. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um quadrante, que a gente tem Lei, Caos e Bem e Mal. Então, eu vou ficar, tentar seguir aqui mais ou menos o Bem e o Caos. A Bondade a gente já escolheu e Pragmatismo também. A gente tem o Cinismo, que é a tendência a ridicularizar princípios e valores. Não sei. Valor à ordem, tendência a seguir regras, leis e ordem. Em vez de semear o Caos, Altruísmo, tendência a sempre tentar ajudar os necessitados. O Altruísmo pode ser. A gente está fazendo um Druida, que ele viveu de forma isolada, diferente de todo mundo, do resto dos amigos. Mas ele foi capaz de aprender o valor da amizade, né? Então, vamos pegar Altruísmo e também acho que a gente pode pegar até Autoridade, né? A tendência a fazer regras e crenças serem cumpridas com Autoridade e Liderança. Acho que pode ser esses dois aqui. Agora a gente vai poder rolar os nossos pontos. A gente tem duas formas de colocar esse sistema de pontos. A gente tem como colocar os dados, por exemplo. A gente tem... Quem jogou Baldur's Gate 1 e 2 deve estar acostumado com esse sistema. Que a gente coloca para rolar e a gente vai pegando os melhores resultados. Então, por exemplo, aqui 16, 11, 10, 7, 7, 7. E a gente vai rodando, né? Então, esses aqui os resultados deram... Não teve 7, teve alguns maiores. Ou a gente pode fazer o sistema padrão, né? Que é o sistema da gente colocar a pontuação, né? Eu acho que eu vou fazendo a rolagem de dados. Eu vou... Gama padrão, repita a rolagem de 6 pontos. A habilidade usando 4, 10, 6 e mantém as 3 melhores de rolagem. É, pode ser a gama padrão. Eu vou pegar essa aqui, não vou colocar novamente. Agora, qual vai ser o nosso foco? Aqui também já fala, mais ou menos, qual a nossa ancestralidade. Que é a nossa raça, né? É o que ele nos dá. Então, por exemplo, a gente já tem mais 2 destrezas e mais 1 de sabedoria. Mas a gente tem que focar em outras coisas. Por a gente ser druida, ele já tá falando aqui, ó. Foca em sabedoria, constituição e destreza. Então, eu vou colocar 15 em sabedoria. 14 em constituição, pra gente ter um pouquinho de força, né? 13 em destreza. E a gente vai colocando 12 em o restante. Por exemplo, 12 no carisma. Eu quero que esse meu carisma seja até que um pouco mais alto. Não necessariamente mais, mas bom. Inteligência não vai ser meu foco, mas eu quero ter um pouquinho de força. E se a gente colocar o malus em cima, a gente consegue ver, por exemplo, o que é bom pra cada, né? Por exemplo, a força mede o poder corporal. A destreza mede a agilidade. A constituição é a vida. A inteligência é a acuidade mental. E precisão das lembranças e capacidade de raciocínio. Importante pra magos. A sabedoria é importante pra druidas. Porque a sabedoria reflete o seu afinamento com o mundo ao redor. E representa perceptividade e intuição. É o que eu vou escolher. Então, a gente tem até como clicar e otimizar, mas a gente já distribuiu. Vai ser por aqui mesmo. Aqui a gente consegue ver os nossos pontos, como ficou. E aqui a gente tem como escolher as nossas perícias, né? Então a gente tem, por exemplo, armaduras aqui. Que a gente, acho que a gente não escolhe. Mas isso aqui é baseado em tudo que a gente escolheu aqui na ancestralidade, classe, histórico. Aqui a gente pode escolher duas perícias de classe. Eu acho, natureza não dá pra escolher. Mas eu acho que a gente pode ir em adestramento e intuição. Que eu acho que não tem como trocar. É, ele colocou acho que nos dois, né? É, ele colocou nesses dois mesmo. Bem, então vamos nesses dois aqui. E a gente não tem como escolher um idioma a mais. Porque tem algumas raças que a gente tem como escolher um idioma a mais aqui que a gente queira. Inclusive tem outros idiomas aqui que tinham sido adicionados. Que com o tempo eles iam adicionando expansões e iam usando esses idiomas, né? Mas bem, agora a gente vai pra magias, né? A gente tem que escolher dois truques de classe. Esses são os truques que a gente tem liberado no momento. A gente tem abelha inconveniente. A gente pode apertar alt até pra gente ter um pouco mais de informação. É, bem detalhado, inclusive. E o bom é que tá tudo em português, né? Então a gente consegue ter uma clareza maior. O alvo vê a ilusão de uma abelha e é incomodado por ela, sofrendo desvantagem e teste de concentração até o início do turno seguinte. A gente tem o cintilar, que é a escolha de até três objetos que podem ser iluminados e acendam-os imediatamente. É espinho peçonhento, que esse espinho de osso perfura e venena o alvo. Isso aqui parece ser interessante. O alcance é de 12. Eu só não sei o que são esses componentes V e S. Se vocês souberem, comentem aí pra gente já ajudar na gameplay. A gente tem também ali algumas propriedades, efeitos de magia, por exemplo, um dado de seis de dano. E mais um de dado de quatro de dano de veneno, né? A gente também tem o jato de veneno. Disparam o jato de veneno em um inimigo visível e atingível, só que esse aqui é bem perto. Orientação, que também aqui é o toque. Você, por tempo ilimitado, aumenta a testabilidade de um aliado. Produzir chama, resistência e o chilelag. Conjura uma clava cujos ataques são mágicos e dependem da habilidade de conjuração em vez de força. Eu acho que eu vou escolher aqui o spin peçonhento. E talvez, não sei, o jato de veneno. Queria um dado de 12 de dano de veneno, né? Então acho que eu vou escolher esses aqui mesmo. Acho que vai ser por aqui mesmo. Agora a gente vai poder personalizar o nosso personagem. Vamos colocar aqui sexo masculino. Vamos colocar o nosso nome, Necron. E vamos randomizar a família. A nossa família é o Rubro Carvalho. É, vamos deixar. Necron, Rubro Carvalho, o nosso personagem. A gente tem como mudar aqui o rosto. Vamos personalizar ele rapidinho. Pode ser. Tom de pele tá bom. Decoração corporal. Isso aqui eu acho que é novo. Eu acho que a tatuagem, cicatrizes de tatuagem ou foram adicionadas novas ou foi adicionada essa possibilidade de fazer isso. Eu acho que foi adicionado novas. Bem, eu gostei desse daqui. Mas vamos ver se tem algum outro melhor. Nossa, esse aqui tá bem diferentão. Não, vai ser esse daqui. É, pode ser esse daqui. A decoração a gente pode até mudar a cor. É, vamos deixar. Ou vermelho. É preto, pode ser preto. E a gente tem as cicatrizes, né? Eu acho que a gente vai deixar uma cicatriz como se fosse tipo um lobo. Não sei. Pena que não aparece muito com essa decoração, né? É, só se a gente tirar e deixar. É, ou vou deixar assim. Não sei. Eu acho que vou deixar assim mesmo. Dessa forma. É, pode ser. E a gente tem a forma de cabelo. Eu acho que vai... Eu quero um personagem... Pode ser assim. Com bastante cabelo. E eu quero também colocar... É... A barba. Será que tem barba, não? Não, acho que não tem barba. A gente tem como mudar o físico. Vamos deixar ele um pouquinho mais... Forte. E vamos deixar ele um pouquinho mais velho. Também. Isso aí. Cor dos olhos. Vamos ver um vermelho, talvez. E a cor do cabelo tá bom. A voz. A gente tem outras opções. Crawling through dirt. Crawling through dirt. Nothing new. Pode ser essa aqui. O pronome vai ser ele. Legal que a gente tem como escolher o nosso pronome. Ela, ele ou ele. A gente tem como colocar aqui o nosso histórico. Coisa que eu não vou fazer. É... E foi. Né? Eu... Terminamos o nosso personagem. É... Outro personagem já está sendo usado esse nome. Ué? Está sendo usado Necron? Ué? Então vamos colocar Necron com N. Eu não... Eu pensava que não tinha outro personagem. Mas tudo bem. Vamos colocar Necron com N. Possivelmente eu já devo ter jogado e criado o personagem do Necron. Então vou colocar o Necron com N. E vamos terminar aqui. A gente... Ah! Porque tá... Eu criei um personagem aqui. Brinquei. O Necron deve estar por aqui. Possivelmente. Bem. Vamos deixar esse Necron aqui. Aqui ó. O Necron. É um elfo espião. É... Vamos criar. Então vamos usar esse aqui mesmo. A gente... A gente pode criar até outros personagens da nossa equipe. É... Porque a gente não vai pegar personagens. Por exemplo no Baal dos Gates. Que a gente já tem personagens criados. Vamos usar talvez o... Hum... Vamos pensar. A gente tem um Druida. Talvez um Mercenário. Meio Orc. Para a gente ter como é que é essa raça. A gente tem um Acólito. Mas não. Eu queria um Clérigo. É... Clérigo. É Clérigo Vida. Pode ser esse anão. O Bjorn. E a gente... Pode pegar talvez... Um Patrulheiro. Para atacar de longe. Pode ser. O Dean. Então nosso... Nosso grupo foi formado. O Necron. Perka. Bjorn. E o Dean. E esse vai ser a nossa equipe. Para começar a aventura de Solastro. Começando jogando com Druida. E vendo quais são as habilidades. O nível também aumentou de 10 para 12. O nível máximo. É... A gameplay eu acho que não teve grandes alterações. Então galera. Essa vai ser a nossa equipe. Formada de Necron. Perka. Bjorn. E Dean. É... Vejo vocês então no próximo episódio. O vídeo de hoje foi só a criação do nosso personagem. Do nosso Necron com N. Que já tinha o Necron com M. É... Espero que vocês tenham gostado. Dessa nova classe. Do Solastro. É um jogo muito bom. Lembra muito do Baldur's Gate. É... Ou Baldur's Gate. Lembra do Solastro. É... Mas é uma gameplay muito interessante. E a gente vai ter... É... Agora essa série no canal. Espero que vocês tenham ansiosos. Que nem eu. É... Vejo vocês nos próximos vídeos. E já sabem né. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E deem aquele like. Para dar aquela força. Beleza? Valeu galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri